Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, que é o vlog desse vídeo de abril. Eu tô começando aqui no meu local de trabalho, que eu já falei pra vocês no vídeo anterior, no vlog anterior, né? Que eu estou meio que, digamos, isolada aqui nesse escritório. Então, todos os vlogs que eu mostrar pra vocês do meio de semana começam aqui geralmente. Hoje eu vou mostrar meu dia pra vocês. É segunda-feira, eu não sei se vai, acho que vai hoje mesmo esse vídeo. É segunda-feira e agora eu trabalhei a manhã toda, agora é meio-dia, tá no meu horário de almoço. Só que eu não estou com nada, nada, nada de fome. E como eu havia comprado e tinha aqui reservadinho um cup nudos, eu vou comer isso hoje, porque eu não estou com nadinha de fome. Eu estou morrendo de frio aqui em Curitiba, tá frio. Ó, eu vim com uma blusinha de manga curta, ó, e esse cardigan por cima. Não tá esquentando, gente, tá muito frio. Eu creio que essa sopinha aqui vai dar uma esquentadinha pra começar a trabalhar. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o preparo do cup nudos, comendo e todo o meu dia. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like, não esquece. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like, não esquece. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like, não esquece. Já almocei, gente. Agora eu vou comer uma sobremesa. Até peguei uma colher muito grande aqui, ó. Mas, vou usar essa aqui mesmo. Aí eu vou mostrar aquela sobremesa que as minhas amigas mandaram pra mim aqui. Nunca comi, gente. É da Batalva, é Nuve. O que seria? Acho que um iogurte. Creme de queijo de pêssego e damasco. Eu vou provar, vou comer esse daqui de sobremesa. E daí, se eu achar que foi pouco, eu vou comer um desse tipo danuninho, né? De chocolate branco. Então, eu vou comer aqui. E fiquem por aí que o vlog continua. Pessoal, eu quero aproveitar que eu tô no meu horário de almoço. E conversar com vocês sobre algumas mudanças que vêm acontecendo comigo. Pra também ver com vocês que estão me assistindo, se alguém também tá sendo assim ou parecido. Se você que tá me assistindo tem próxima minha idade, eu tenho 32 anos. Se você tem 29, 30, 35 anos. Nessa faixa aí, você também pode me dizer se você também tá passando por isso. Mas eu quero bater um papo aqui com vocês agora no meu horário de almoço. E explicar pra vocês o que eu tô notando de diferença, que é natural, do corpo humano com essa idade, né? Primeiro, né, gente? Cabelo branco. O que fazer? Faz tempo, já faz o quê? Acho que uns 3 anos que eu noto que tem uns aqui atrás, outros aqui. Outros aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Já dá pra ver, ó. O meu cabelo é castanho meio que claro. Olha lá, dá pra ver alguns cabelos brancos. E tudo bem, quando nasce um aqui, outro aqui, não pode arrancar, mas também dá pra esconder e tal. Só que eu notei, hoje, agora, por fazer o quê? Mas é natural, não vamos nos descabelar por causa disso. Eu tenho aqui, ó, na frente, cabelo branco, gente. Então, isso significa que a hora de eu pintar meu cabelo da cor dele mesmo, uma tinta castanho mesmo, tá chegando, está próximo. E talvez eu faça isso no meu aniversário, se eu fizer eu mostro pra vocês, tá? Eu faço aniversário dia 17 de junho. E provavelmente, se até junho eu ver que tem bastante cabelinho branco. É que não é muito, ó, gente. E tem bastante cabelinho branco aqui na frente e tal, que tá bem parecendo. Eu vou pintar. Mas, isso vai muito da genética. Tem gente que com 40 anos aí que começa a parecer cabelo branco. Tem gente que com 25 já tem bastante. Eu tô com 32 e agora tá parecendo alguns, tipo, bem invisíveis, né? Mas fazer o quê? Tá, outra mudança que eu encontrei no meu corpo de diferença. Na verdade, eu não sei se é por causa da idade, ou se é por causa de hormônios, anticoncepcional, o que que é. Mas, começou a dar umas manchinhas no meu rosto. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Ó, manchinhas. Ó, tá vendo? Umas manchinhas. Ó, eu não tinha isso aqui, ó. Minha pele sempre foi inteira branquinha. Nunca tinha isso. Beleza. Aí, eu esperei passar um pouquinho, sempre usando protetor solar, gente. Desde quando eu tive a síndrome de 10 e eu saí do hospital, recebi alta, não parei de usar. Porque antes eu sempre usava também. Porém, agora, desde quando eu saí do hospital, eu uso certinho o fator acima de 50 todos os dias. Duas ou três vezes ao dia eu passava. Mesmo assim, deu essa melasma. Eu fui consultar e a médica disse que isso aqui é melasma. Melasma, geralmente, dá em grávida, né? Quando a gente tá grávida, dá um descontrole hormonal, uma mudança hormonal e acaba dando esse melasma. Mas, não me deu nas duas gravidez das meninas, que eu tinha 20 anos, 19 anos, não me deu. Então, da Laiane, gravidez 18, da Esmin, gravidez 21, não me deu. Mas, me deu agora. Então, pode ser o antiexcepcional, a idade, tudo junta, né? Minha mãe não tem melasma, então, eu não sei por que que eu tenho. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Isso porque eu tô tratando, gente. Até mostrei um vlog anterior, eu tava com o rosto todo molhado, assim. É porque eu falei pra vocês que tinha passado um creme que a dermatologista tinha receitado, né? Sim, ela receitou um creme, tipo, meio que um ácido, um cremezinho que parece uma colinha que vem numa bisnaguinha, assim. E essa bisnaguinha é única. Eu abro, passo no rosto inteiro e vou dormir. De manhã eu acordo porque tá colado no rosto, assim, ó. Tô dura, bem estranho. Chega a encostar no cabelo, daí tem que lavar o cabelo de manhã. Mas eu tô passando. Ela disse pra passar duas vezes na semana e eu tô fazendo isso. Então, já melhorou bastante, gente, mas tava bem pior. Se vocês verem alguns vídeos meus aí de uma semana atrás, de um mês atrás, dá pra ver que tá bem mais forte aqui. E as pessoas começaram a perguntar pra mim no meu trabalho, meus parentes. Aline, o que aconteceu? Tá com olheira? Mas que estranho. Porque, ó, faz uma mancha assim, ó, sabe? E se deixar, ó, ele vai pegando toda a maçã, assim, do rosto, ó. Minha mãe não tem, minha avó não teve melasma, mas eu estou tendo. E eu estou tratando, tô passando o creminho que a minha médica receitou, que começa com a letra G, não me lembro o nome agora. E ela me receitou também. Esse protetor solar aqui, ele custa em torno de 70 a 90 reais, depende muito da farmácia que vai comprar. É o SunMax Fator 50. É um protetor diário, né, protetor solar diário. E ele é pra peles sensíveis. Tem ele pra peles que não é sensível, tipo, normal, que não tem alergia. Como eu sou alérgica a muita coisa, me tornei alérgica a muita coisa depois da síndrome de dress. Tudo mudou, né, no meu sistema dermato. Então, ela receitou esse modelo aqui do SunMax. Ele é toque seco, rápida absorção, hipoalergênico e não irrita a pele. E pra pele sensível. Então, ele é o Sensitive. E eu tô usando ele, ele é muito bom. Vamos ver, eu vou consultar novamente com ela depois que quando acabar toda essa questão do vírus, né, que praticamente já não tem mais nada, vai embora logo esse vírus. Aí eu vou marcar uma consulta com a dermatologista pra ver se eu permaneço com esse, se eu mudo. Então, é isso que ela me receitou, né, gente. E daí a manteiga de cacau, vocês veem que eu tô sempre com manteiga de cacau, eu passo porque começou a esfriar aqui em Curitiba, vai estar chegando o inverno, enfim. E o frio daqui é muito forte, né, aqui no Sul. Então, descasca tudo. Meus lábios, eles descascam tudo. Só começar o inverno, ele já começa a descascar. Então, desta vez, eu estou prevenindo, já estou usando a manteiga de cacau, até porque ele já está ardendo a parte de baixo aqui em volta. Então, é isso que eu queria conversar com vocês. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário se vocês também estão passando por algo parecido comigo. Se tem mais ou menos a minha idade, se você usa protetor solar todos os dias, como eu sempre uso. Se você já teve melasma, se alguém da família teve. O que que a tua médica te receitou, tá bom? Então, é isso, gente, que eu vim conversar com vocês. Não esquece de curtir o vídeo. Eu vou continuar gravando pra vocês o meu dia, tá bom? Pessoal, já cheguei em casa. Agora é umas cinco e pouquinho da tarde. Quase seis horas já. E as meninas estão ali, ó. E a Yasmin tá no sofá, com coberta e tudo, assistindo desenho, né, filha? E eu tô pensando aqui no cardápio da janta. Minha cunhada, que mora aqui na frente, ela cozinha o feijão e mandou o feijão fresquinho pra gente quentar quentinho ali. E eu tô querendo inventar de fazer arroz, feijão e bife. E aquele rondelle que eu comprei no mercado na hora do meu almoço, que eu mostrei no vlog passado, eu não fiz ainda, eu não sei. Porque agora me deu vontade de comer arroz e feijão e bife. E eu tenho batata pra fazer, batata palito, né, pra fazer na airfryer. Aí eu tô pensando aqui o que que eu vou fazer, daí eu mostro pra vocês tudinho, tá bom? Nossa rotina da noite. Pessoal, a gente já comeu qualquer coisinha, ninguém quis comer arroz, feijão, bife, nada, deixei pra amanhã. Mas já tá na geladeira o bife, amanhã o frito, daí eu mostro pra vocês, vou gravar outro vlog amanhã do feriado. Provavelmente eu vou ficar só em casa amanhã no feriado, mas eu vou mostrar tudo que a gente vai fazer. Eu pretendo fazer umas coisas diferentes, umas receitinhas, umas coisinhas, eu quero mostrar pra vocês. E eu estou, a gente já comeu qualquer coisinha, né, Yasmin? Daqui a pouco a gente vai abrir uma barra de chocolate. E a gente tá assistindo aqui Bob Esponja, eu tô assistindo porque elas estão assistindo aqui. Daí eu tô assistindo junto. Bob Esponja, calça quadrada. Mas daqui a pouco eu vou abrir a barra de chocolate e vou mostrar pra vocês. Não vou poder ler os comentários de vocês hoje porque o meu notebook não quer ligar e não sei o que aconteceu. Eu vou ter que mandar na assistência pra arrumar, é uma pena. Ele é muito bom. Eu edito o vídeo, faço capa, estudo, faço provas, trabalho da faculdade, tudo por ele. Eu tenho ele já há alguns anos. E ele é muito bom, é um notebook da Acer, ele é muito bom. Porém, ele não tá querendo ligar, não sei o que tá acontecendo. Mas eu vou dar um jeitinho aqui. Se eu conseguir ligá-lo, eu vou responder os comentários de vocês daqui a pouco em vídeo, tá bom? E a gente tá comendo a barra de chocolate aqui, né, Yasmin? Um barra de chocolate. A Mona tá deitada aqui. A Laiane tá aqui do lado, mexendo no celular. E a gente tá assistindo um programa muito legal, gente, que é a fiscalização nos aeroportos. Então, eles pegam as pessoas que fazem contrabando, estão querendo levar algo ilícito de um país para o outro. Então, é bem interessante, a gente sempre assiste. E é muito feio fazer isso, né, Laiane? E a gente sempre assiste o programa e a gente gosta. E é isso que a gente tá assistindo agora, deixa eu mostrar pra vocês. Quilos e meio. Graças aos nossos procedimentos, é praticamente impossível que uma pessoa que esteja sendo procurada pela Interpol, etc., passe despercebida pelos controles de segurança. Tchau, meu amigo. Tchau, meu amigo. Ó, gente, passei o creminho que eu falei pra vocês hoje durante o dia, né? Que ele fica tipo uma colinha, ó. Ele é branquinho, fica brilhoso. Aí é meio... É bem complicado dormir com isso aqui, porque ele é melecado, suja a fronha, mas enfim. Tem que dormir com isso e tirar no outro dia de manhã. E ele vai amenizando um pouco essas manchas da melasma, né? Pra quem não sabe o que é melasma, são manchas na pele. E... Geralmente dá, né? Como eu disse hoje, já na gravidez. E isso incomoda muitas pessoas, porque vai aumentando cada vez mais. Mas graças a Deus que tem essa pomadinha, esse cremezinho que dá pra passar... Tô tentando ligar o notebook aqui. Esse cremezinho que dá pra passar e hidratando, né? Não... Diz que não tem cura, mas ele vai amenizando e vai hidratando. Então, deixa eu pegar pra mostrar pra vocês mais ou menos como que é a embalagem. É esse daqui, ó, gente. Eu não vou mostrar o nome, mas ele vem em várias dessas bisnaguinhas aqui, ó. Essa aqui tá fechada. Vem várias dessas bisnagas aí numa caixa. E ele custou, acho que 103, se não me engano. E eu tenho que passar duas vezes na semana uma bisnaguinha dessa aqui, inteira no rosto. E eu não posso mostrar o nome, porque, gente, é medicamento, né? A gente não tem que induzir usar um medicamento. Mas foi a minha dermatologista que receitou. Se você, por acaso, tá começando melasma como o meu, assim, ó. Umas manchinhas levemente escuras. Ou já tem melasma avançada e não foi ao médico. Vai na dermatologista, ela vai receitar o melhor pra sua pele, tá? Então, é isso aqui que eu tô usando. E passei agora no meu rosto, que eu falei pra vocês hoje durante o dia. Ih, o notebook ligou! Eu tô muito feliz. Agora eu vou ler uns comentários antes de terminar esse vídeo. Vamos ver aí quais os comentários que eu vou ler. Ó, eu coloquei vocês aqui. Acho que dá pra vocês verem, né? Eu vou ler primeiro o comentário da Zeny Machado. Ela escreveu no meu vídeo do meu vlog, que eu conto que eu fui transferida do meu trabalho. Oi, linda. Boa tarde. Parabéns pela pessoa que você é. Suas filhas são lindas. Beijos a todos e se cuide. Um beijo, Zeny, pra você. Pode deixar que a gente tá se cuidando sim, tá bom? Obrigada pelo comentário. Já dei um coraçãozinho ali pra você. Aí tem um comentário da Evelyn... Evelyn Louris de Godoy. Ela colocou hashtag Beagle. Obrigada, Evelyn, por ter assistido o vídeo até o final. Quem assistiu o vídeo até o final colocou hashtag Beagle. Beijo, Evelyn. Aí tem um comentário da Marta Marciana. Ela é um amorzinho. Ela sempre me manda mensagem no Instagram. Boa noite, minha linda família que eu amo. Hashtag Nestlé Nataline. Naquele vídeo deu provando os achocolatados da Nestlé. Deixa eu tentar aqui mais pra baixo, gente. Pra ler mais um. Boa noite, minha linda. Alineamos seus vídeos. Família linda de Deus. Aí a Paula Rodrigues. Amei o vídeo. Adoro seu canal. Grande beijo. Um beijo pra você, Paula. E beijo pra Marta Marciana. As duas sempre estão comentando nos meus vídeos. Sabrina Oliveira Afonso. Eu não gostei do chocolate branco. Eu achei bem enjoativo. Bom, esses outros da Nestlé ainda vou comprar pra provar. Compre que você vai gostar, sim. Eu amei. Beijo, Sabrina. Aí tem a Sirlene. Ela deu boa noite. Sua linda. Obrigada. Boa noite pra você também. Então, é isso. É isso. Então, não vou poder ler todos. Mas um beijo pra todos vocês aqui que comentaram. E é isso aí, gente. Deixa eu virar a câmera pra dar tchau pra vocês. Então, é isso. Um beijão. Sintam-se beijadas todas que comentam no meu canal. E obrigada pra vocês que colocaram aí a palavra-chave do vídeo. Que assistiram o vídeo até o final, tá bom? E é isso, gente. Meu marido não voltou de viagem ainda. Estamos só eu e as meninas, como vocês viram aí na capa do vídeo. E eu espero que... Acho que amanhã, se não me engano, ele volta, né? Que amanhã é feriado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo. Deixa um comentário pra mim, pra eu ler no próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto, tá bom? Eu também posto receita aqui no canal. E muitos vlogs, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Dá tchau, Yasmin. Tchau. Tchau. Tchau.